Você sabe como foi a construção do PDI 2016-2026 da UFSM? O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM começou a ser construído no início deste ano. Desde então, foram coletadas opiniões dos envolvidos com a universidade para ajudar na elaboração do documento. O PDI está quase pronto e queremos mostrar para você como é esse processo. O PDI é dividido em duas partes principais. A primeira é o Planejamento Estratégico e a segunda são as Políticas. Vamos falar sobre o Planejamento Estratégico. Essa parte do documento é construída pela Comissão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que analisou todas as informações coletadas nos formulários online e nas reuniões das unidades de ensino. Com o intuito de identificar palavras-chave que estejam relacionadas aos sete desafios institucionais. Cada contribuição é relacionada com uma ou mais palavras-chave e, então, utilizadas para elaborar os objetivos da UFSM. Os objetivos são distribuídos em um quadro com quatro dimensões, que chamamos de mapa estratégico. Haverá um mapa para cada um dos desafios e, juntos, eles formarão o mapa estratégico geral da instituição, com os objetivos a serem alcançados nos próximos dez anos. Para cada objetivo, são identificados indicadores que serão utilizados no futuro para verificar se os objetivos traçados estão sendo alcançados. Agora, vamos para as Políticas. As Políticas são de responsabilidade de cada comissão temática. E, para que cada capítulo do PDI fique bem construído, elas levam em consideração as contribuições dos formulários online e reuniões, as palavras-chave e objetivos identificados na parte do planejamento estratégico. Além disso, cada comissão temática também realiza reuniões de trabalho e, eventualmente, trabalha em conjunto com os grupos articulados que tratam de temas relacionados. O texto elaborado por cada comissão temática possui duas partes. A primeira parte se refere à visão geral, onde será descrito o contexto atual da universidade, de acordo com o assunto de cada comissão. A segunda parte é chamada de Desafios e Políticas para o Futuro, que expõe as Políticas de Ensino, as Políticas de Assistência Estudantil, Políticas de Comunicação, entre outras. Essas políticas servirão de base para as atividades cotidianas da universidade, como, por exemplo, se um curso passar por um processo de reforma curricular, as Políticas de Ensino serão utilizadas para orientar os envolvidos sobre quais aspectos devem ser considerados no processo de mudança. Tudo o que você viu aqui descreve a construção do documento que servirá de guia para os próximos 10 anos da nossa universidade. Legenda Adriana Zanotto